Agora da criação da região metropolitana de Joinville, ela voltou a ser discutida. A Associação dos Municípios da Região Norte e Nordeste de Santa Catarina contratou então uma agência para que se possa fazer um estudo completo sobre como a proposta pode ajudar os municípios. Na Câmara de Vereadores também já existe uma comissão especial para analisar toda essa proposta, como a gente vê agora na reportagem. O crescimento e o desenvolvimento de uma cidade afeta a região onde está. E daí que surge o termo região metropolitana? Aqui no Norte, esse debate retornou. O projeto de 2010 deve passar por algumas alterações. Uma delas, reduzir de 26 para 9 municípios participantes. Joinville, Araquari, Itapuá, São Francisco do Sul, Balneário Barra do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Garuva e São Bento do Sul. São os municípios pertencentes da MUNESC. Tudo está na fase de debate e análise, já que a proposta veio pela Assembleia Legislativa. Em Joinville, a Câmara de Vereadores criou uma comissão especial para debater e dar subsídios ao projeto. E uma das grandes perguntas iniciais é quais benefícios de se ter a região metropolitana aqui? Hoje, por exemplo, a Companhia Águas Joinville vende água para Kazan, que vende para o município de Araquari. Essa possibilidade de interligação de venda direta, ela com a região metropolitana é possível. A questão do transporte público, nós temos hoje milhares de pessoas que no bairro Tinga têm que caminhar cerca de 2 km diariamente para trabalhar. Nós conseguimos fazer com que o transporte público acesse o município de Araquari. A questão de habitação, além de aumentar a alíquota no município de Joinville, a gente habilita os municípios em torno para receber políticas habitacionais do governo federal. O vereador Lucas Souza, do PDT, é o presidente da comissão especial com outros quatro membros participantes. Eles têm 30 dias, podendo prorrogar por mais 30 úteis para avaliar e ouvir. O primeiro convidado será o presidente da Companhia Águas de Joinville para tratar do saneamento. Outro ponto a ser adaptado é o custo de se ter um conselho para administrar os interesses da região. Nós estamos defendendo um modelo já adotado por outras metrópoles que não onera, que não cria cargos, que não cria estrutura estatal. A Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina, a MUNESC, não é contrária ao projeto. Mas o presidente diz que quer avaliar mais. Por isso, uma agência foi contratada. A ideia é apontar na prática quais os efeitos da lei, se aplicada, caso seja aprovada e sancionada. A região metropolitana ser, de fato, compreendida nesses nove municípios, ou com mais municípios, ou com menos municípios, o que vai ser bom para Joinville, o que vai ser ruim para Joinville, o que vai ser bom para Garuva, o que vai ser ruim para Garuva. E a gente ter essas respostas de fato. Não respostas superficiais, não respostas políticas. Respostas, sim, racionais, para a gente adentrar nesse fato de vez. Não respostas, sim, racionais.